Normal, tá aí na terceira HB Oi? Na terceira HB Tem que ser só assim ou não fazer esse aqui? Não, é só assim Por isso que eu ponho depois, eu tenho que terminar esse bote que é rapidinho Oi? Assim que terminar esse bote que eu ponho, o gato é rapidinho And Bingo was his name B-I-N-G-O B-I-N-G-O Lulu B-I-N-G-O I-N-G-O And Bingo was his name Lulu, it's okay I was a farmer who had a dog and Bingo was his Do-do-do-do-do B-I-N-G-O It's okay